Se preocupaças por mim Tu estás farto de saber que não pode ser Ouve bem o que eu te digo A mim me tens de esquecer Não quero beijar os teus lábios Que hoje eu não tenho medo Não quero arriscar e apagar o que não tem Não quero beijar os teus lábios Que hoje eu não tenho medo Não quero arriscar e apagar o que não tem Não quero beijar os teus lábios Mas se tu pernas esqueces tudo o que passou Tudo foi uma aventura Olha tudo o que passou foram ilusões Tudo bem o que eu te digo Agora sou teu amigo Não quero beijar os teus lábios Que hoje eu não tenho medo Não quero arriscar e apagar o que não tem Não quero beijar os teus lábios Não quero beijar os teus lábios Que hoje eu não tenho medo Não quero arriscar e apagar o que não tem Não quero beijar os teus lábios Não quero beijar os teus lábios Não quero beijar os teus lábios Não quero beijar os teus lábios